Oi minha gente querida, não estamos grávidos, era isso que eu ia falar, já pra você ficar calma, novidades não tem a ver com este assunto, exatamente, não tem ninguém grávida aqui, apesar de que a gente guardou esse segredo por 4 meses, e agora nasceu, nasceu, Bom gente, nós estamos aqui pra compartilhar uma super novidade com vocês, na verdade, quem nos acompanha no Instagram, como eu já falei infinitas vezes pra vocês, sempre sabe das coisas primeiro, então os nossos seguidores no Instagram já sabem dessa novidade, que agora nós somos educadores parentais, Então, quem nos segue no Instagram já tá sabendo, inclusive pode acompanhar um pouco da nossa certificação, eu cheguei a comentar aqui com vocês que agora, no final de julho e no início de agosto, nós iríamos fazer uma viagem pra Fortaleza, Exato Pra fazer um curso e era pra tirar nossa certificação em disciplina positiva, então agora nós somos educadores parentais, certificados pelo Positive Discipline Association Não é chique, né? É chique 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 E nós fomos lá pra Fortaleza, passamos dois dias super intensos no curso, né? Nós, através das redes sociais, já havíamos divulgado, inclusive, alguns livros referentes à disciplina positiva, né? Que nós já estávamos estudando já há algum certo tempo também, e o curso fez essa arremate, né? Digamos assim, essa complementação, foi algo fantástico, ministrado pela Fernanda Lee, inclusive Então, assim, nós cremos que é um propósito pras nossas vidas, realmente, porque nós sempre gostamos, de fato, de trabalhar e falar deste assunto, né? Relacionado à família, a filhos Parentalidade Parentalidade A ensino, né? A métodos, a ferramentas Então, assim, nós realmente já há algum tempo estávamos sonhando e planejando ampliar esse caminho, né? E o mais interessante disso é que a disciplina positiva, ela nos trouxe exatamente ferramentas e subsídio para poder conseguir juntar o útil ao agradável E, baseado nisso, nós vamos começar a ministrar workshops, né? Quem nos segue no Instagram já está seguindo, inclusive, o nosso novo Instagram, que será voltado só para divulgação dos workshops, que nós ministraremos inicialmente aqui em Brasília Então, se você é de Brasília, já separei na sua agenda Então, nos segue lá no Instagram novo, que é o Eramos2 na disciplina positiva Eu vou deixar passando aqui para você ir lá me seguir Mas esse Instagram vai ser exclusivo para eu divulgar a nossa agenda de workshops, tá? Eu não vou dar conteúdos lá sobre disciplina positiva, eu não vou ficar fazendo stories, eu não vou ficar colocando aquelas fotos motivacionais Não, é o propósito, é simplesmente a agenda, né? É só a agenda, é só para divulgar, ó, dia tal, a gente vai estar em tal lugar fazendo workshop, as inscrições vocês fazem assim, assim, assado, enfim Vai ser só voltado para isso mesmo, tá? Não vou encher o saco de ninguém lá Então, como o Rafael falou, nós vamos começar a ministrar o workshop O primeiro workshop já tem data Vai ser no dia 14 de setembro, às 9 horas da manhã, de 9 a meio dia Na loja Mom Baby, na verdade no Clube Mom Baby Que é um espaço em cima da loja Mom Baby, que fica lá na Asa Sul, na 211 Que é um espaço só para palestras e workshops, muito acolhedor e aconchegante Então, já fica aí o convite, você que é, convite não, intimação Você que é aqui de Brasília, tem que estar lá conosco Inclusive, nós estamos fazendo esse vídeo também para convidar você, né? As inscrições do workshop serão abertas no dia 12 de agosto, nessa segunda-feira Presta atenção, dia 12 de agosto E serão só 25 vagas Exatamente Porque o espaço lá é pequeno e também, principalmente, porque é o quantitativo de pessoas que a gente acha confortável trabalhar Porque os workshops serão muito, muito, muito especiais e a gente quer estar próximo de vocês Então, se a gente faz uma coisa com muita gente, a gente não fica próximo de ninguém Exatamente Então, nosso objetivo e nosso intuito é realmente, assim, alcançar famílias inteiras Rose, pra quem é o workshop? É pra quem é pai, pra quem é mãe, pra quem tem enteados Avós, tios, enfim Coloca aqui na palma da sua mão, ó, cinco pessoas que mais convivem com o seu filho É você, seu marido, seu namorado Os avós, os tios, a babá, o professor São essas pessoas que a gente quer lá no workshop Porque a gente já chegou a esse entendimento de que não adianta só os pais seguirem uma linha Acho que todas as pessoas que se envolvem com a criança precisam falar a mesma linguagem com a criança, né? Então, nós queremos alcançar toda a sua família, tá? Então, estenda esse convite aí ao seu marido, à sua esposa, aos avós, né? Da criança, enfim Outra coisa que também já nos perguntaram lá Rose, o workshop é pra quem já ouviu falar de disciplina positiva? É pra quem nunca ouviu? O que que é disciplina positiva? Todas essas perguntas serão respondidas no workshop Que, então, é pra quem nunca ouviu falar Ou, então, pra quem ouviu falar superficialmente E quer se aprofundar mais nessa filosofia Nesse método que traz ferramentas Que tem, de fato, transformado a nossa maneira de lidar Especialmente com a Rafaela, que já tem uma idade, assim, um pouco mais Né? Que dá pra entender um pouco mais Então, o workshop é voltado mesmo pra... Mesmo pra pessoas que não tenham conhecimento da disciplina positiva Isso, exatamente Nunca teve nenhum contato Você também tem a intimação pra estar neste grupo Pra fazer a sua inscrição, nós vamos deixar o link aqui embaixo Exatamente Como esse será o nosso primeiro workshop Nós fizemos um preço muito em conta Porque a gente quer, de fato, alcançar as famílias Então, o ingresso custa 140 reais Vai ter coffee break lá Então, você não precisa se preocupar com o lanche E a gente fez uma super promoção pra ingresso duplo Então, pra você ir com o seu marido Pra você ir com a sua mãe, que é a avó da criança Enfim, quem você quiser ir Você e sua amiga, né? Que são mães, querem se juntar pra ter desconto Então, a gente fez uma promoção pra ingresso duplo Que vai ser 240 reais Então, vocês vão ter uma economia de 40 reais Tá? Então, eu espero que vocês gostem A gente preparou tudo com muito amor Com muito carinho mesmo E a gente espera que alcance o coração de vocês Assim como alcançou o nosso, né? É, e uma coisa que é importante É que, além de ferramentas Como a Rose já antecipou Quando a gente começa a ter esse contato Ainda que inicial E você talvez nunca teve Com disciplina positiva Você vive algo muito intenso Porque você mergulha, de fato Numa realidade diferenciada Que é se relacionar com a criança De uma forma mais profunda ainda Né? Sem achismos Sem, às vezes, uma perdição Do que você deveria fazer E como fazer E como direcionar a criança A ter um determinado comportamento Então, assim, é algo muito interessante Porque a gente tem que mergulhar E isso é algo intrínseco Da disciplina positiva, né? E eu acho o mais interessante Que você falou A gente tem que mergulhar Para a gente se encontrar É, ah, sim Porque a disciplina positiva Na verdade, a maternidade A paternidade A parentalidade Ela diz mais sobre os pais Do que sobre os filhos Exatamente Porque se falasse mais sobre os filhos Seria filianidade Não seria nem maternidade Paternidade Seria, o foco seria nos filhos Mas a maternidade Diz mais sobre a mãe Do que o filho A paternidade Diz mais sobre o pai Do que o filho A parentalidade Que é a união Da mãe e do pai Ela diz mais sobre os dois Do que o filho Então, o que eu achei Mais interessante Especialmente na certificação Que nós fizemos E é o que a gente vai tentar Passar para vocês No workshop É o que a gente sempre falou É Que é preciso se educar Para educar É Nós precisamos nos munir De nós mesmos A gente precisa se conhecer Para a gente poder educar Então, esse é o objetivo Dos nossos workshops É educar pais Para educar filhos Então, a gente quer fazer De fato esse convite Para você se encontrar Para você se educar Para você encontrar em você A sua melhor versão A gente não vai dar fórmulas De como você vai Fazer seu filho Parar de dar birra Ou a gente não vai fazer Nada disso Porque ninguém é perfeito Não A gente não cria robôs Nós não somos Os exemplos Supra sumos disso Mas a disciplina Nos direciona A como agir Em cada caso Então, assim Isso vai te dar Exatamente esse subsídio Para você conseguir Ter uma vida Mais capacitada Um ensino melhor Para se relacionar Com seus filhos Com as crianças Enfim Uma outra coisa Que eu queria responder Me perguntaram Quando eu falei Que a gente tirou A certificação Que nós éramos Educadores parentais E a Rose O que é ser Um educador parental É exatamente isso É uma pessoa Que estuda Para educar pais Educadores parentais A gente O nosso maior intuito É educar pais Que querendo ou não É o que a gente já vem fazendo Ao longo de todos esses anos Aqui no Éramos Dois Compartilhando as nossas Experiências com vocês Né? Exatamente E como a gente sempre falou Especialmente eu Nas redes sociais Aqui no canal Eu creio que o Éramos Dois Ele tem uma missão A gente não está aqui Por acaso E eu acho que a gente De fato Começou a exercer Nossa missão Sim Enquanto éramos dois Exatamente Foi isso gente Segue lá gente No Éramos Dois Na Disciplina Positiva Para você acompanhar Todos os workshops Que nós faremos Aqui em Brasília Como eu falei Inicialmente é para o público Aqui de Brasília Mas a gente já está pensando Em jeitos Para a gente poder alcançar O Brasil inteiro Né? Quem sabe fazer um curso online Enfim Tá bom? Então não se esquece As inscrições abrem Dia 12 O pessoal do Instagram Já está lá bombando Já estão fazendo Já estão Demais Marcando todo mundo Então Eu quis fazer esse vídeo O quanto antes Para vocês Aqui do Youtube Que não nos seguem no Instagram Terem também a chance De participar Porque as vagas São pouquíssimas Então É isso Venha participar conosco Exatamente Um beijo Fica com Deus Até o próximo Tchau 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 Tchau